A falha de motor logo após a decolagem pode ser um dos piores pesadelos para o piloto de um avião monomotor. E uma questão que sempre surge na cabeça do piloto, e que se vê com frequência também em relatórios de acidentes aéreos, é tentar voltar ou não para a pista de onde se decolou. De acordo com dados do CENIPA, no período de 2010 a 2020, ocorreram mais de 1.800 acidentes aéreos no Brasil. Foram mais de 700 falhas de motor em voo. Isso dá uma média de mais de 60 por ano, ou mais do que uma por semana. 357 resultaram em acidentes, e mais de 100 foram classificados como incidentes graves. E destes, 140 foram na fase de decolagem e subida. A verdade é que provavelmente ocorreram mais falhas de motor durante esse período, mas não foram relatadas porque não resultaram em danos ou ferimentos. A recomendação que é normalmente dada para um piloto que se vê sem potência de motor pode ser resumida na seguinte sentença. Se o motor falhar após a decolagem, pouse em frente. Não tente voltar para o aeroporto. Esse geralmente é um bom conselho, mas talvez existam situações em que o piloto pode retornar à pista de decolagem e não precisar pousar imediatamente em frente. Nessa apresentação, não temos como definir procedimentos a serem seguidos pelos pilotos para todos os tipos de avião e todos os cenários. As aeronaves são diferentes em desempenho, e o momento em que ocorre a falha e as condições de terreno variam demais para ser possível definir procedimentos específicos. Os manuais dos fabricantes, quando abordam as falhas de motor após a decolagem, podem ser muito sucintos sobre a possibilidade de tentar um regresso para a pista ou não. Os manuais usam termos como Na maioria dos casos, o pouso deve ser planejado em frente. Ou Altitude e velocidade raramente são suficientes para se executar uma curva de 180. Às vezes as informações não passam de duas ou três linhas. O que vamos fazer aqui é trazer dados adicionais que não são encontrados nos manuais de voo e que podem, eventualmente, ajudar o piloto a tomar melhores decisões em uma falha de motor logo após a decolagem, considerando a sua situação específica. Os registros de acidentes apresentam os frequentes resultados fatais do stall ou parafuso daqueles pilotos que tentaram um retorno de 180 graus ao aeroporto a partir de uma altura muito baixa. Todos os pilotos de monomotores devem ter bem claro em mente os riscos de erro de pilotagem ao se tentar manobrar a baixa altura com baixa velocidade e estolar ou entrar em parafuso sem chance de recuperação. Mas também existem casos de pilotos que retornaram com sucesso proposto. Só que seus eventos passaram despercebidos porque só as falhas de motor não resultaram em acidentes. Então, é preciso saber quando o retorno é uma opção viável e ter certeza do que se está fazendo antes de tentar um retorno de 180 graus ao aeroporto de decolagem. Para isso, o piloto precisa ter alguns parâmetros em mente. A altitude é um dos dois principais fatores que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso na tentativa de retorno em uma falha após a decolagem. Com altitude suficiente, uma curva para aeroporto pode ser um recurso seguro sob algumas condições específicas, como quando o terreno à frente oferece pouca esperança de sobrevivência em uma aterragem forçada. Se o piloto não tiver altitude suficiente, não deve tentar retornar. É mais sensato aceitar um pouso forçado controlado com vento de proa do que correr o risco de estolar e perder o controle em uma manobra de retorno mal executada. Mas que altura é altura suficiente? Qual a altura mínima acima da qual um retorno ao aeroporto pode ser executado com segurança? Isso depende das características de planeio da aeronave e da técnica de retorno usada. Por exemplo, o ângulo de inclinação da curva de retorno deve ser pequeno, médio ou grande. Para responder a essa e outras questões relacionadas à controvertida curva de retorno, um grupo de instrutores de voo dos Estados Unidos fez experimentos para obter dados de uma variedade de monomotores da aviação geral. Para simular uma falha de motor após a decolagem, eles voaram na configuração de decolagem e na velocidade de melhor ângulo de subida. Em uma atitude segura, que não foi após a decolagem, obviamente, a manete de potência foi reduzida e o piloto não fez nada por 4 segundos, que é o tempo que normalmente leva para reconhecer uma falha de motor e iniciar uma resposta. Após esse retardo, a aeronave foi estabilizada em uma curva inclinada de 30 graus, planando. Após completar a curva de 180 graus, a taxa de afundamento foi interrompida para simular um arredondamento de pouso. Os testes subsequentes foram conduzidos usando curvas inclinadas de 45, 60 e 75 graus e as perdas de altitude foram registradas. Estas são as razões de curva para cada inclinação para uma velocidade de 70 nós em graus de curva por segundo. Considerando as razões de curva de cada inclinação, a coluna seguinte mostra o tempo para se executar uma curva de 180 graus. De acordo com os testes, a menor perda de altitude, na maioria dos casos, aconteceu nas curvas de maior inclinação. Mas calma, pois essa ainda não é a resposta certa. A perda de altitude em um César 172, por exemplo, foi de cerca de 400 pés quando se usou uma curva de 30 graus, mas apenas 210 pés quando o ângulo de inclinação foi aumentado para 75 graus. Pode parecer incongruente que uma curva de baixa inclinação resulte em mais perda de altitude do que uma curva de grande inclinação. Afinal, a razão de descida em planeio durante uma curva aumenta bastante com o aumento do ângulo de inclinação. A explicação envolve o elemento tempo. Quando um César 172 é inclinado a 30 graus durante o planeio a 70 nós, a taxa de curva é de apenas 9 graus por segundo, e o tempo para executar uma curva de 180 graus é de 20 segundos, que é tempo suficiente para perder aqueles 400 pés, com uma razão de descida média de 1.200 pés por minuto. Por outro lado, quando se inclina o avião até 75 graus, a taxa de curva aumenta para quase 60 graus por segundo, e uma curva de 180 requer apenas 3 segundos para ser completada, tempo que resulta em menor perda de altura, mesmo com uma alta razão de descida lá na faixa dos 3.000 pés por minuto. Então, os resultados parecem favorecer o uso de um ângulo de inclinação acentuado. O problema é que os ângulos de inclinação mais acentuados resultam em velocidades TOL muito maiores. Durante uma curva inclinada em 30 graus, a velocidade de TOL aumenta em apenas 7%, de 50 para 53 nós em um CERN 172. Em uma curva inclinada de 75 graus, a velocidade de TOL aumenta em 97% para qualquer avião. É óbvio que as curvas de grande inclinação devem ser evitadas durante manobras em baixa altitude. No caso das curvas de 75 graus em planeio, para manter a velocidade acima da velocidade de TOL, a razão de descida seria extremamente alta. Portanto, o ângulo de inclinação ideal parece ser um meio termo entre os efeitos de perda de altitude pelo longo tempo de uma curva de pequena inclinação, e por outro lado os efeitos perigosos do aumento da velocidade de TOL associada com curva de grande ângulo. Uma curva inclinada de 45 graus parece fornecer os melhores resultados, ou seja, uma taxa de curva com perda de altitude moderada e um aumento de apenas 19% na velocidade de TOL. Após completar uma curva de 180 graus, no entanto, a aeronave fica lateralmente deslocada da linha central da pista, e, portanto, deve virar pelo menos mais uns 30 a 45 graus para aproar a linha central e outros 30 a 45 graus de volta para alinhar a fuselagem com a pista. Tudo isso toma tempo e resulta em mais perda de altitude. Então, não é só a curva de 180 graus. São os 180 graus mais um complemento para aproar o eixo e mais uma curva na direção oposta para alinhar o avião com o eixo de pouso. Naquele experimento dos instrutores americanos, inicialmente, pensou-se que seriam necessários 25% a mais de altitude, além dos perdidos durante a curva de 180 graus para retornar à pista. Mas os testes revelaram a necessidade de pelo menos 50% a mais. Por exemplo, um Cessna 172 perdeu 300 pés durante uma curva de 180 graus inclinada de 45 graus, incluindo o atraso de 4 segundos e a transição da atitude de subida para a atitude de planeio. Mas aqueles testes mostraram a necessidade de pelo menos 450 pés de altura para retornar à pista. Então, se você for determinar, a partir de uma altitude de segurança, quanto de altura a sua aeronave perde durante uma curva de 180 graus, aumente esse número em pelo menos 50% ao definir a altura mínima acima da pista para pensar em fazer uma curva de regresso. Ao adicionar esse resultado à elevação do aeroporto, você tem uma altitude-alvo que deve ser atingida antes de contemplar um retorno à pista. O segundo fator principal, sendo a altitude o primeiro, que pode determinar o sucesso ou a falha no regresso à pista, é o próprio comprimento da pista. Se a pista for curta, uma tentativa de curvar a partir daquela altura mínima que você definiu para retornar provavelmente falhará porque a aeronave estará muito longe da cabeceira quando finalmente atingir a sua altitude de final da curva. A pista curta também deixa pouco espaço para erro, especialmente porque o pouso será com vento de cauda. Por outro lado, tentar retornar a partir de uma altitude apropriada para uma pista de 3 mil metros de comprimento, por exemplo, parece não trazer grandes problemas. É importante entender como o seu avião sobe dependendo da velocidade utilizada. Nem todos os manuais de voo têm essa informação, mas existem duas velocidades que afetam o desempenho de subida e também o de planeio. São a Vx e a Vy. A Vy representa a melhor razão de subida. Digamos, nessa velocidade você sobe com mil pés por minuto e após um minuto você atingiu mil pés. Já a Vx representa o maior ângulo de subida, mas com uma razão de subida menor que a Vy. É o melhor ganho de altura por distância percorrida à frente. Então digamos que na Vx seu avião sobe com 800 pés por minuto. Depois de um minuto terá atingido apenas 800. Mas por representar um ângulo maior, a Vx vai deixar o avião mais próximo da pista, o que pode acabar sendo benéfico ao se pensar em retorno para a pouso. Quais as vantagens de cada uma? Uma falha de motor durante a subida na Vx vai encontrar o avião em uma atitude de nariz alto e com velocidade mais baixa. O piloto precisará atuar nos comandos mais decisivamente para mudar a atitude para a atitude de planeio. Se houver um retardo na reação do piloto, a aeronave pode estolar. Se esse retardo ocorrer durante a curva, a aeronave pode entrar em parafuso e colidir sem controle com o solo. Já a falha na Vy vai encontrar o avião em uma atitude mais suave e com velocidade maior. A transição para o voo planado será menos brusca, mas devido a distância em relação à pista, pode ser que a aeronave não tenha alcance no planeio para pousar de volta no aeroporto de origem. Uma falha de motor que leve a um pouso forçado exige que o piloto pense na energia de impacto na hora do pouso fora de pista, pois isso pode afetar a sobrevivência dos ocupantes. Quanto mais baixa a energia no pouso e quanto mais uniformemente ela for dissipada na desaceleração, maiores as chances de sobrevivência. Assim, havendo a opção, deve-se buscar a aproximação para o pouso na menor energia cinética possível, ou seja, na menor velocidade. A energia cinética de uma aeronave aproximando para o pouso é proporcional ao quadrado da velocidade em nós. Calma que ninguém precisa guardar fórmula ou valores. Vamos mostrar apenas para dar uma ideia para o piloto do que isso representa. Se considerarmos uma aeronave aproximando para o pouso a 70 nós sem vento, resultando na ground speed também de 70 nós, a energia cinética no pouso será equivalente a 518 mil joules. Se colocarmos uma componente de vento de pro de 10 nós e a aeronave posar em frente, a ground speed será de 60 nós e a energia cinética será de 360 mil joules, ou seja, 30% menor do que no pouso a 70 nós. Por outro lado, se for feita uma curva de reversão para retornar à pista e resultar em um pouso fora de área de aeródromo, vai deixar o avião com uma ground speed de 80 nós e uma energia cinética de mais de 670 mil joules, ou seja, quase o dobro da energia se o pouso ocorresse com vento de proa. Uma curva de retorno com vento de proa forte é arriscada por causa do vento de cauda no término da manobra, por induzir a uma queda da velocidade indicada, a possibilidade de ultrapassar a área de pouso e por exigir mais distância para dissipar a alta velocidade em relação ao solo. Nessas condições, de novo, é mais aconselhável baixar o nariz após uma falha de motor e aceitar o pouso em frente. Falando apenas em vento, sem considerar outros fatores, é melhor que a direção da curva seja na proa do vento para diminuir o deslocamento lateral da linha central da pista, o que torna mais fácil se aliar para o pouso. Uma curva deixando o vento na cauda faria com que a aeronave se afastasse ainda mais da linha central, diminuindo a probabilidade de retorno ao aeroporto. Com tudo o que foi falado, podemos chegar a algumas conclusões que, obviamente, podem variar de acordo com a condição específica de cada falha de motor. As estatísticas de aviação mostram um número muito maior de acidentes na fase de pouso do que na de decolagem, por motivos diversos. Mas com respeito à confiabilidade do motor, a decolagem é mais arriscada. É quando o motor é colocado à prova pela primeira vez, exigindo máxima potência. Depois de admitir o risco de falha do motor durante a decolagem e a subida inicial, o mínimo que o piloto pode fazer é se preparar para essa possibilidade de falha, sabendo qual a altura mínima de retorno seguro para a sua aeronave. Com uma altitude-alvo em mente, você não é forçado a tomar uma decisão inesperada de retornar ou não retornar. Essa definição foi feita antes da decolagem. Se você estiver abaixo da altitude-alvo, você sabe que não deve curvar. Uma vez comprometido com uma reversão de proa, você deve executar a curva com precisão calculada, virando no ângulo de inclinação desejado, enquanto se mantém perto da velocidade de planeio e com uma margem de segurança acima da velocidade de stall para aquela inclinação escolhida. Agora, uma dica muito importante. Você já definiu o que vai fazer a curva para voltar ao aeroporto. Muitas vezes, ao iniciar a curva, o piloto quer olhar para trás para ver onde está a pista. Não precisa fazer isso, ela está atrás do avião. Mas quando ele tenta localizar a pista visualmente, ele deixa de prestar atenção na atitude de planeio e na velocidade. Ao inclinar a cabeça para trás, muitas vezes puxa o manche junto involuntariamente nesse movimento de cabeça, deixando a velocidade drenar e correndo sério risco de estolar e entrar em um parafuso sem chance de recuperação. Então, inicialmente, mantenha a sua cabeça voltada para frente na cabine e permaneça focado na atitude e nos instrumentos enquanto estabelece a curva de planeio. Isso ajuda a garantir uma entrada adequada sem perda de velocidade. Virar o pescoço para localizar a pista não adianta nada até que uma parte da curva seja completada. Por outro lado, certifique-se de olhar para a pista antes da metade da curva ser concluída, para determinar se o retorno ao aeroporto parece provável. Se não, inverta a curva e pose com vento de proa. Quando o piloto segue um curso de ação previamente calculado, a sua mente fica menos sobrecarregada, possivelmente oferecendo tempo para avaliar melhor a situação e até para tentar a partida no motor. Talvez o problema possa ser resolvido trocando os tanques de combustível ou ligando a bomba elétrica de combustível. Mas tentar analisar uma falha de motor durante as manobras requer uma mente limpa e a preparação ajuda a tornar isso possível. Quando a sua altura estiver menor do que uns 500 pés, desista de tentar a partida do motor e prepare a cabine para o pouso forçado, fechando o combustível e desligando o sistema elétrico, se possível. Uma outra recomendação, dependendo do tipo de avião, é destravar e abrir a porta. Isso porque, em muitos casos, a estrutura se deforma no pouso forçado e impede o abandono da aeronave, o que será um grande problema no caso de fogo ou fumaça após o pouso. Como a falha de alimentação de combustível é bem comum e facilmente solucionável, o piloto deve fazer seus preparativos antes do voo, incluindo a seleção do tanque de combustível mais cheio antes da partida do motor ou logo após a partida. A seletora de combustível não deve ser movida novamente até que a aeronave esteja em voo de cruzeiro. Reposicionar a válvula seletora durante o táxi ou antes da decolagem pode não permitir tempo suficiente para determinar se o motor estava operando com fluxo irrestrito de combustível. Podia haver combustível nas linhas apenas o suficiente para que o avião decolasse antes do motor parar. Durante a corrida de decolagem, à medida que a manete de potência for avançada, ouça atentamente se há alguma rugosidade em comum na operação do motor. Monitore os instrumentos com cuidado estejam preparados para a possibilidade de uma abortiva ainda no solo. A subida inicial deve ser feita com um ângulo mais seguro. Subidas relativamente planas reduzem a probabilidade de retorno ao aeroporto caso uma falha de motor ocorra. Uma vez no ar, comece a procurar um lugar para pousar. Pode ser difícil mudar suas prioridades de forma tão abrupta e pensar em uma aterrissagem forçada logo nos primeiros momentos após a decolagem. Mas esse procedimento simples pode pagar bons dividendos. Se o piloto tiver selecionado uma área de pouso, a surpresa de uma falha de motor em baixa altitude não será tão traumática. Ninguém pode recomendar a um piloto exatamente o que ele deve fazer quando seu único motor falhar após a decolagem. Cada um de nós deve determinar seu próprio curso de ação com base nas nossas habilidades, nosso conhecimento e nas condições operacionais. Essa discussão não tem o objetivo de estimular o retorno ao aeroporto em qualquer situação. Em vez disso, o objetivo é apenas fornecer informações adicionais resultante de uma investigação das opções. Esperamos, assim, que isso seja de algum valor para aqueles que admitem e reconhecem o risco assumido durante cada decolagem monomotores e queiram aumentar a segurança nas suas operações. Muito obrigado e bons voos! Obrigado!